Cabeça, pão na cintura, o pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, escapar Braço pra frente, braço pra cima, jogo as pernas, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, escapar Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, continue lutando, quero saber quem consegue ficar morado Mão na cabeça, mão na cintura, o pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, escapar O braço pra frente, braço pra cima, jogo as pernas, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, escapar Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, continue lutando, quero saber quem é que consegue ficar morado Mão na cabeça, mão na cintura, o pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, escapar Estátua, estátua, não mexe, não para, não respira, nem pisca Ok, todo mundo parado Até o Ted Zonda parado, enfim Aquela rosa tá fazendo uma foto, olha que legal Muito bem, não Ih, ela mexeu rapaz, olha só Não pode mexer mamãe Só na filmagem, combinado? Sem mexer a câmera Tá joia? É assim mesmo, e fica parado Se eu for embora, vocês vão ficar parado? Fica aí, ó, parado Não vai mexer Podemos continuar? Não, peraí que tem alguém sentindo uma dor no braço agora Tem? Tem Quem? Aquela pessoa que tá parado, olha que todo mundo parado